Quando o galo carijó solta o canto do buleiro Pulo em pé que já é hora de largar o travesseiro A janela eu admiro, rebruçada ao parapeito Quando a claridade surge onde o rio fez o seu leito Ao olhar a vastidão quando o sol surgir inteiro Afastando a escuridão que cobria meu terreiro Eu apago a lamparinha que já não faz mais efeito E preparo meu café que eu faço do meu jeito Põe o água pra esquentar lá na trempe do braseiro E preparo o coador de algodão de fiandeiro Pouco açúcar e muito pó que é do tipo que eu aceito Os biscoitos pra comer a patroa deixou feito No piquete vou buscar Eu pôr com o gado leiteiro Imagina, isso aqui era o que? Isso aqui era uma tui antigamente ou não? É um paiozinho Aqui é o lugar que você cria as galinhas É, aqui é Gente, que coisa linda, né? Essa aqui é a região do Cinquenta Alqueire Cinquenta Alqueire Aqui é a região que pertence mais a Morena Salles, né? É, mais perto, né? Uhum Eu tô vendo aqui um engenho ali, ó Olha o engenho aqui, ó Nossa, aqui me encanta, hein? Vocês prontam a câmera também aqui, então? Vai pra, é, faz ração pro gado, né? Ah, faz ração pro gado Uhum E os seus porcos é aqui? Não, a caramba dele, os porcos é lá pra cima Ah, os porcos é ali pra trás Aqui é meu ninho de galinha Aqui, deixa eu mostrar o ninho de galinha aqui Deixa eu ver se tem ovo hoje Acho que ia colher tudo já É Não, hoje não tem ovo não Ah, o pé dele não põe hoje O pé de carambola É Sim Ah, tá vendo um pé de carambola Aqui, faz tempo que eu não vejo o pé de carambola Olha lá o baixo do cacho de banana aí, ó Oi? Ah, isso aqui, ó Isso aqui é nanica, né? Isso é nanica Isso é grande Nossa região aqui é rica de Ah, isso aqui é maçã Ah, isso aqui é daquela mamadura que eu comi lá É, essa daqui é nanica também Essa é nanica também É bonita, hein Bonita E ali não fica os porcos Esse porquinho é pequeno Ah, esse porquinho é pequeno É Essa aqui é leitor Ah, olha lá Tem um, dois, três, cinco porquinho É, essa é a leitor É quatro porquinho Sim Uma leitor Ah, se a senhora compra ele Põe ele pra engordar, pra crescer? É, pra crescer Agora está em fase de crescimento Está em fase de crescimento Deixa ela pra criar uma leitor Qual? Essa aqui é a leitor Ah, essa aqui é a leitor Essa mais escura Esses daqui São os porquinho Isso aí vai matar, né Cresce um pouco Pra que ele fique bonito, liso Grandão Aí carlinha eles É Porque eles não é de banho Ah, não é de banho Você sabe a raça deles não, né? Ah, não sei não Ó, gente Vocês vão ver Vocês vão saber que raça que é, né O pessoal já comenta Se a pessoa não sabe a raça O pessoal já comenta Aqui a raça E aqui tem um Ali que do lado aqui é um pasto É, um pasto Vocês tem vaca de leite ou é vaca? É vaca de leite Ah, vaca de leite É, só que não tá aqui Tá lá no fundo Eu tô olhando isso aqui Que pé? Que que é isso aqui? Isso é vaca Ah, você quer te fazer vaca Eu tô vendo bem bastante Olha lá, olha lá Mas não é a guanchuma, não 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 é guanchuma, não É própria pra vaca Vassoura, né? Essa é Aham Abacate grande, né? É Esse aqui tá maduro Eu quero É o que eu quero Eu gosto de abacate Ah, esse aqui tá maduro, ó É, mas amanhã já tá bom Eu vou levar isso aqui Só leve isso aí Então, rapaz Eu nunca tinha visto Pra pessoa plantar guanchuma Guanchuma não É boa É tipo uma guanchuma Foi a dela, né? É, ela é parecida Gente, vocês já viram isso aqui? Ela tá semelhante Cai, nasce Tá, mas isso aqui Foi a senhora que plantou, não foi? Não, aí é assim No começo eu plantei Mas aí no fim Ela acaba Nascendo por conta, né? Ah, vai nascendo por conta Aí eu deixo, corto um pouco Porque senão Certa, né? Aham Aí fecha tudo E um pé se faz É dar uma vassoura, né? Ah Que interessante Eu nunca te vi isso não Vou mostrar mais perto aqui, gente Ó Isso aqui é tudo dela fazer vassoura Ó Se não vira praga Se não vira praga De bastante, né? Aham Mas interessante Gostei, viu? É Você tem forno a lenha também, não? Não Forno não Fogão a lenha? Também não Também não Fazer um fogão a lenha? Sim Deixa eu mostrar as carambolas aqui, gente Olha Agora eu não mostrei Ah, sim As galinhas? Se chamar elas aí comigo, né? Tá Ó, gente Carambola Quem gosta de carambola? Enquanto ela vai lá Ó Aqui é o pé de figo Pé de figo As galinhas que bonita ali Eita galinhada, hein? Ah, mas agora o fogo tá formado Tá formado Esse dia pra cá eu tinha bastante É Agora eu tô formado Tá bonita as galinhas suas, viu? Tá sumido Tá bonita, hein? Cada galinhada aí de 3kg, né? É Aí mais é franga São tudo novinhas São tudo novos agora Mais é franga, né? É E coisa bonita, hein? Tá sumida Então ela cria mais pro gasto Não vende não Tá Tá bonita as galinhas, gente Olha Esse aqui parece que é gigante, né? Esse grandão É, esse eu tô deixando pra galo Ah, que ele tá deixando pra galo É Porque o meu totinho não morreu Ah Ele é novo, hein? Sim Que lindo, hein? Muito bacana Ali tem uma galinha fechada Só tem aqui pé de caju também, né? É Pé de caju Deixa eu só tirar uma Oi, Edina Eu tô vendo que ali parece que tem um umitório É Antigo Antigo Manda antigo Manda antigo Vamos lá ver um umitório, gente, ó Aqui na roça tem de tudo, né, dona? Acaba comigo Aí Aí, aí, então, ó, gente Tem de caixote ainda Tem de caixote ainda Esse é confortável Esse é confortável, é Porque aqui tem um primeiro que era um buraquinho no chão, né? É Aí é difícil Gente, quem já utilizou esse esquema aqui, ó De mitório, né? Banheiro Se bem que a senhora tem banheiro, eu tô vendo aqui, né? Tem dois lá dentro Tem dois lá dentro, né? É, isso aqui não usa, não Só Dá dó de manchar, né? É Quem construiu isso aqui? Esse aqui foi meu marido, né? Ah, seu marido É Ele mesmo que fez Aí, ó Mitorim, gente Pra quem tá aqui fora, usa aqui fora, né? Os povos antigos não gostam de usar isso lá dentro, não Eles gostam de usar aqui fora, né? Eu fui num senhor lá Que ele ainda usa sabuga ainda em volta ali, entendeu? É É, usa sabuga ainda Pessoal antigo, né? Meu pai mesmo foi pra cidade Que não consegue Não conseguia ir nesses banheiros lá dentro Mas agora ele tem que acostumar Ah, ele disse que não conseguia Ah, eu gosto desse aí ali Ele tem lá, ele tem lá também Você não viu? Ele não mostrou pra você? Ah, lá no fundo do bar lá, né? Sim, eu vi lá Eu vi Eu não gosto de ver esses banheiros lá Mas você vai ter que Tirar as costumas agora É Sim O que, Regina? É do resfriador Ah, do resfriador Isso Hum Aqui, gente, o resfriador de leite Ah, que vocês colocam por aqui E a pessoa pega por lá É, pode entrar aí se quiser Aí, ó Quer abrir? Abre pra nós ver aqui Abre lá pra nós ver Então vocês tiram bastante leite aqui, então? Não, aqui não é só nós, sabe? É uma comunidade Ah, uma comunidade É, a base de, eu acho que uns 5 Entrega junto Que entregam aqui É, o leiteiro veio ontem ontem Agora ele veio cada 4 dias Hum O leiteiro que pega aqui Acho que é o mesmo que pega lá na Vila Janela, não é? Não Sabe que eu não sei É da frimeza? Não sei É porque eu já fiz uma reportagem Que esse rapaz que pega leite aqui já É, já fiz Aham Já tá no canal aqui Aqui é o lugar que Aqui o caderno faz a marcação, né? Isso Bacana E aqui, gente, aqui lá Aqui já E abre E chega por aí Ah, chega por aqui Aí fecha, amanhã cedo abre E ali é a estradona, né? É Esse aqui é... É orquídea? Isso 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 aqui é as orquídeas, né? Ó Olha as plantas dela, que bonita Cheio de planta, né? É É Hoje os seus pais moravam no sítio também, não? Ó, eles moravam ali onde moram meu irmão Ah, moravam ali É Entendi Um ano e pouco, eles foram pra cidade Um ano e pouco? É Ah, eles foram pra mulher das salas, né? Isso Do vídeo do rapaz, rapaz, da venda que eu fiz lá E o seu irmão, né? Foi lá na casa, né? Ali também foi Porque a minha mãe não aguentava mais ficar ali Ah, então sua mãe e seu pai vivos também É Que bom, hein? Os pais são vivos Seu pai, parece que ele tá falando que tem 82 anos? Tem E a sua mãe? A mãe tem a base de... Acho que tem 77, por aí 57 anos Tá nova Esse dia eu filmei um senhor com 100 anos de idade trabalhando 100 anos de idade de carpina ainda na roça É Ah, os povos eles param de trabalhar e já começam a ficar doentes Vai ficar doentes Sim Regina, mas que mesa linda essa mesa sua aqui, hein? Ah Gente, olha que mesa bonita Olha Que mesa bacana, né? Olha Ó Essa mesa aqui dá uns 3 metros de comprimento? Sim 3 metros, né? 3 metros, é 3 metros Ô gente, isso aqui é a banana que nós comemos lá Comemos não, que nós filmemos lá Dessa qualidade aqui Essa aqui, qual a qualidade que é essa aqui, Regina? Essa aí é a prata Essa aí é a prata E essa pequenininha aqui? Essa é a maçã Ah, essa aqui é a maçã Ó Ô gente, aqui ó Daqui dá pra ver a cidade de Guireira, ó Ai, Simão Deixa eu dar um zoom Essa terra pra baixo é do meu pai também Quando plantaram sódio Ele arrendou Ah, essa terra pra baixo aqui é do seu pai aqui Isso Hum, entendi Quanto que o nome dá daqui de Guireira? Ah, eu acho que vai dar uns 12, por aí 13 Uns 12, 13? É, porque daqui no Moreira acho que dá Quanto, sei se são uns 11 Hum, eu tô vendo aqui nessa casinha aqui Umas plantinhas, coisa linda Essas coisinhas lindas É Ó a flor, gente Ó o pézão de rosa dela, que bonita Agora caiu um pouco Eu fechei lá, abrindo esse litro aí Eu fechei ele porque tá abrindo esse litro aí Ah, sim Olha que bacana Hum, ó, tem uma casinha aqui Aqui é um combo separado É Aqui antigamente era uma tuia ou não? Dá É Guarda as cores, remota Alguma coisa Hum, entendi É um combo separado E aqui é só as prantas Esse é suculento Hum Com quem que você aprendeu de gostar de flor assim? Ah, não sei A natureza Natureza? Lá tem que trabalhar na roça Agora vai plantar flor Plantar flor Não consigo mais plantar nada na roça É Ah, você parou de trabalhar na roça? Parei Agora fica mais em casa Você já tá com quantos anos? Sou com 57 Ah, tá nova de tudo Bem nova Mas vamos parar nova mesmo, né? Nova não Nova não Não aguento mais trabalhar na roça não E quem mexe com o leite, tira o leite? Meu marido, né? Ah, tá marido que tira o leite Hum Beleza Mas beleza, pessoal Mais um vídeo aqui com a dona Regina Aqui na região dos 50 Talqueiras, né? É 50 Talqueiras É Olha, gente Vou mostrar pra vocês verem aqui onde que é A frente da casa dela aqui, ó Lá na frente tem outro sítio Ali mora a gente, naquele sítio lá Eu tava conversando com o seu irmão ali Muitas pessoas Você mudou daqui, né? Estou Muitas pessoas mudaram, hein? Muita gente mora Você nasceu ali também? Ali na venda? Ali embaixo Ah, você nasceu aqui embaixo Sim, eu morava ali embaixo Hum Entendi Mas tá bom Subindo pra cima E estamos aqui até hoje E tá aqui até hoje E seu pai aqui na naturalidade que ele é? Mineiro Ah, seu pai é mineiro? Mineiro Hum De que lugar de Minas que ele nasceu? Ele fala Muzambinho Muzambinho? É É, Muzambinho Eu conheço bastante Minas Gerais Mas Muzambinho, eu tô lembrado de falar É, diz que é de Muzambinho Será que é o norte onde é Minas ou é o sul? Acho que é do norte, né? Norte de Minas Do sul, você fala? Sul, acho que é do sul É que tem o sul de Minas, né? Lá em cima tem Salinas Tem Montes Claros É, tem a região do café lá Eu acho que é Ele fala em patrocínio Pato de Minas Nunca falou? Não Eu conheço mais essa região lá, então Não, acho que não é não Hum Mas tá bom então, dona Regina Tá Deus abençoe, tudo de bom? Tá Obrigada Fica com Deus Deus abençoe, viu? Eu, meu Deus Fiquei Imaginando, né? Na hora de Eu tirar ela, né? Meu Deus Tá fazendo a chorada, meu irmão Vai fazendo a chorada Fiz um trato com o tempo Feito bobo, acreditei Que passasse devagar Não foi o que ele fez Levou minha juventude Tão depressa nem notei Mudou também a paisagem Que tinha nessas paragens E jamais me acostumei Até a velha paneira Lembro o dia em que caiu Agarrada Agarrada às raízes Lutou, mas não resistiu Foi assim da primavera Que ela se despediu Eu fiquei sem suas cores Mas o perfume das flores A memória não saiu Só que você quiser Vou arrumar um pouco Você lembra? Ela já tá trabalhando mesmo Ela já tá trabalhando, não é? Opa! Já tá os temperos pra pôr no frango? Sim A senhora coloca nessa pimenta no frango também? Coloco É? É Demorinha, tá quase na hora de pegar o frango lá, não tá? Já a água tá fervendo Tá fervendo? Ah, então vamos lá então Vamos lá pra senhora mostrar qual que é Vamos lá Vamos lá Franguinho caipira hoje aqui na roça, hein gente? É, com certeza Bem fresquinho Bem fresquinho É, fresquinho E hoje nós vimos até um tatu no quintal aqui, Dona Maria? Até um tatu apareceu aqui, gente Tatu galinha Tá, o tatu eu queria filmar ele Até o tatu apareceu na gravação hoje É Olha, gente, ela prendeu o frango pra poder limpar ele Agora Eu acho que eu sei que vai pegar Eu vou pegar? Não tá, Dona Maria Deixa eu pegar lá Deixa eu entrar aqui e eu não vou levantar É, deixa eu É até uma franga e um frango Aham, sim Qual que a senhora vai fazer? O frango é maior, né? O frango é maior? É Então vamos fazer o frango, então A música fala frango caipira, né? Isso Vamos fazer o frango caipira Olha lá, gente Esse frangão bonito, ó Pra vocês verem que coisa mais linda Tá quase virando galo já, né, Dona Maria? Já Ontem eu peguei ele, mas tá pesado Tá pesado? Tá bem Bem bom mesmo o frango Esse foi tirado na cozinha ali também, não? Sim, sim Tirado na cozinha ali? Foi Tirado ali Agora eu não vou comer ele É, gente Tirado ali na cozinha, né? Isso Uma franga, você arruma, leva pro seco mesmo No caso Ô, Dona Maria, mas não precisa não, Dona Maria Não, tô dando de coração Ah, dando de coração, gente Ganhou a franga da Dona Maria, ó Dona Maria, pode deixar que eu vou trazer mais presente pra senhora, viu? Ai, meu Deus A gente tem que retribuir, né, Dona Maria? Ah, sim Tem que retribuir Dona Maria tem um coração muito grande, né, gente? Ai, é, gente Vamos pegar ela, então Bom, gente, agora vamos começar a limpar o frango Estamos fazendo dois Isso aqui é uma franga E isso aqui é um frango, gente Bom, gente, olha Tá bem cheio de penude aqui, ó Porque esse aqui é o macho O macho tem mais Mais penudinha, né, ó A fêmea já quase não tem, ó Tem bem menos, ó Tem gente que abre o frango por baixo, gente Eu abro o frango assim, ó Pode fazer assim, ó Aqui, né, ó Vou aqui, ó Vem aqui, ó Hoje estou satisfeito Alegrei o meu peito com sua chegada Seja bem-vindo, amigo É aqui que vivo esta minha morada Casa de pau a pique Que ao tempo resiste nesta imensidão Doutora Maria, já vai começar a usar preparo? É, vou começar Fascauain, natural Pra fazer tudo natural, né Tudo natural, né É Pra quem cai pira, se não for natural Os temperos, né Que sim Aí fica meio falsificado Sim Não, fazer tudo natural, sabe Esse aqui só vai usar o quê? Vai usar óleo ou vai usar banha? Você trouxe ainda, meu? Eu vou usar banha Cadê? Deixa eu ver essa balancinha Uma leitor pra nós Uma leitor, ó Ó, gente Essa aqui tem a carne mais vermelha, hein Mais vermelha Essa é bem vermelha, né Nesse corpo Está lá terminando de cortar o outro frango Tem serviço pra todo mundo aqui hoje Deixa eu ver Todo mundo tem que trabalhar Todo mundo tem que trabalhar, né Né, Guilherme? É Ó, gente, aqui já está Aqui já está a gordura no fogo, Danória Já Já põe aí a banha no fogo Já põe a banha no fogo, né É O colorau também que a senhora vai colocar ali Foi a senhora mesmo que fez o colorau Sim, eu mesmo As pimentinhas que eu gosto mesmo de fazer, né Tudo natural Tudo natural É Não vou socar o alho, não Dizem que é assim, é melhor, né Ah, a senhora não gosta de socar o alho, não? Não, não Não, só corta ele, só É, só corta ele Tem que cortar aqui e vai cozinhando Vai saindo O cheiro O cheiro Vai exalando, né Isso, é assim Vai exalando o cheiro Vou fazer do jeitinho e não vou mudar, não Tá? Não vai mudar nada Do jeito que a senhora faz mesmo, né, Danória? Sim, do jeito que eu faço e eu vou fazer Tá? Nossa, quer do jeito da senhora Sim Gente, até Um monte de gente Sempre falava Ah, vontade de ver fazendo um frango em caipira Nesse fogão a lenha E hoje chegou o dia, né, Dona Maria? É, tudo tem seu dia, né? Tudo tem seu dia, né? É Hoje chegou o dia Já chegamos cedo, já preparemos, já limpei o frango Agora a Dona Maria vai fazer um delicioso frango caipira Só que eu fiz errado, né? Ah Você que limpou o frango Mas eu limpo, mas eu cortai o... Não, mas capaz, eu já fiz com a senhora, Dona Maria Não 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 A senhora tem que estar descansada aí, pra poder fazer o almoço Aí, agora o fritoalho Fritoalho, né, Dona Maria? Fritoalho Banha de porco, gente, ó Banha de porco Posso pôr a pimentinha? Pôr a pimentinha Isso aqui é do jeito da Dona Maria, viu gente? Dona Maria da casa de chão Fazendo um franguinho especial pra nós, hein? É E hoje o tempo tá de chuva Choveu de noite, Dona Maria aqui? Choveu bastante É Só que eu não vi, não Dormi demais Dormiu demais? É Dormiu demais, né, Dona Maria? É Dona Maria, como é que ficou o cortado do frango que eu cortei? Cortei e meio... Ficou bom Ficou bom É? É Ficou bom Ficou bom Com certeza eu farei fazer melhor, mas... Não, velho, é desse jeitinho, não É o que eu consigo fazer, hein? É o jeitinho, assim que eu faço É Vamos almoçar como é, Demirca? Ah, filho Você acabou o nome da casa e comendeu, Dona? Oi? Você acabou o nome da casa e vai convidar eu? Vai convidou, Demirca, irmão? Não sei, comidando tá bom, né? Comidando tá bom, né? É, tá bom É Tá convidado, Demirca? Comidando não é a mesma coisa É a mesma coisa, hein? Pesquei a casa da mãe, né? Pesquei a casa da mãe Sua esposa tá trabalhando hoje, Demirca? É, foi trabalhar Dona Milânia Que pena que ela não pôde vir com nós hoje aqui, né? Comer um franguinho caipira, né? Não sabe Ah, mas outro dia, né? Outro dia, né? Nós já almocemos juntos sábado, né? Sábado nós... Domingo, né? É, foi domingo? É, foi domingo, é domingo Domingo Ah, só coloca por cima o colorau, né, Dona? É, sim Coloca por cima É Coloca por cima, gente Esse colorau foi a senhora mesmo que fez? É, foi eu mesmo que fez É, ó A pimentinha foi eu que fiz também A senhora plantou, na verdade É, foi eu plantei, isso A mulherada de hoje em dia, sabe que faz isso? Vai não Trabalha uma coisa, né, mãe? Qual que é o nome da fábrica aqui? É, a irmã da fábrica que fez, né? Podia bolar uma marca da Dona Maria Dona Maria da Carra de Chão Tempero da Dona Maria da Carra de Chão Ia vender muito, hein? Tá doce a melancia, Ademir? Vai dar gostosa, hein? Vai gostosa Pois não almoça Pois não almoça, né, Dona Maria? É, isso aí Vamos mais demorar um pouco O sal é uma colher de sal, Dona Maria? É, sim, ó Uma colher de sal, gente, ó Isso Uma colher de sal no frango inteiro, né? É No frango inteiro O sal é a gosto, na verdade, né? É, às vezes fica meio sem sal A gente torna o punhão um pouquinho, né? Pinhar de novo, né? É É O arroz também, eu vou fazer no salgão Tá bem, ó, você vê A sal é a água, tá fervendo, ó Aqui atrás, ó Tá fervendo ali Só que a ventura lá atrás É Colher muito não, pra não ficar O frango é novo, né? Então fica mais duas coisas Esse frango aí tem quantos meses, Aracha? Ah, é uns seis meses Uns seis meses É O frango de empilha é seis meses Seis meses É O de grão já tem lugar Que eu ouvi falar até de quarenta dias, né, Dona Maria? É, isso Até de quarenta dias, né? É O frango de grão O frango de empilha é seis meses Agora a franga tem de ser Mas Pra ficar boa tem uns oito meses Uns oito meses, hein? Ela é mais devagar, pra ficar assim Sim Gente, tô gostando do pessoal aí Fazendo os comentários, hein, gente No canal O pessoal comentando Gente, eu leio todos os comentários Que vocês fazem aí Eu leio Às vezes eu dou lá um coração Um joinha Porque a gente não pode responder todo mundo Mas de vez em quando Eu vou respondendo alguém, viu? O pessoal aí Comentando Da Dona Maria Do Ademir É uma maravilha ter vocês Fazendo seus comentários Aqui no canal, viu, gente? Isso aí dá força pra gente Tá filmando E continuando aí Mostrando as coisas Simples da roça Sabendo que você está gostando A gente tá sempre filmando Sempre mostrando as coisas simples, né? A vida da roça é uma vida simples É uma vida muito Muito gostosa de viver, né, Dona Maria? É Uma vida sem fantasia, né? Sim, verdade Aqui a senhora vive o real, né? Viva o real Não tem fantasia, né? Sim, com certeza Com certeza A Ana Maria cultiva as suas flores ali no terreiro Tem suas galinhas Tem sua hortinha Tem seu pomar Aqui não falta nada, né? É, não falta nada Não falta nada, graças a Deus, né? E uma coisa que não falta aqui Que eu percebi Que é o mais importante É a presença de Deus, né, Odinir? Muito bom, né? Graças a Deus, né? Principal, né? Principal, né? A presença de Deus aqui A gente vem aqui A gente sente alegria, né? Sente alegria Sente alegria Sem Deus a gente não faz nada, né? Não faz nada É Igual que você chega o coração A gente dá uma amarradinha, né? É Ele dá uma amarradinha É E aqui a gente chega O coração abre É, verdade Não faz nada 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 Agora, agora a salada tampou E... Agora, deixar ferver, né? Pra gente ir dando atenção Sempre mexendo Sim Aí, deixar meio apuradinho Meio engrosso o cardinho Pra gente comer Pra gente comer É Você vai fazer com caldo esse aí, então Ele não vai ser seco Isso aí vai ser com caldo É do jeito que você gostar É do jeito que não Eu gosto Faço sequinho Só com apurada a gordura E faço ele com mais Não bastante caldo Só um pouquinho Então, mas eu quero comer Eu quero comer do jeito da senhora Então, tá bom É Eu quero comer do seu jeito Tá bom Então, eu vou fazer mais apuradinho Mais apuradinho Beleza Aham, sim, olha Aí, gente O franguinho Que aí tem o cloral Tá vermelho de cloral, gente É cloral aquele ali, ó Ela coloca por cima Cada um tem um jeito diferente de fazer Sim Esse é o jeito dela Olha Olha, você vai dar isso aqui Mas eu vou fazer tudo caipira, tá? Fazer tudo caipira, Donão? É Tudo caipirinha Tudo caipirinha É Aí o tomate Tomatinho cereja Isso Tomatinho lá em casa Minha esposa nem cortou ele E ela temperou ele inteiro, assim É É gostoso Eu não sei se ela ficou com preguiça de cortar no meio Ou se ela quis fazer porque era pequenininho mesmo Ah Sim Né, amor? Olha, você viu Cuidado Você fez ele inteirinho mesmo, né? Ela fez inteirinho mesmo Mas ficou gostoso, hein? Mas fazer saladinha É, saladinha Com limão, né? É Bom demais Ah, então lá Fazer para nós É É uma delícia, hein? Com limão, delícia Eu não gosto de fazer derretendo, não É Eu também não gosto de derretendo, não Gosto mais firminho, né? E ela aumenta Não, não, vai lá para o navidão, aí Pobre Não, a senhora A senhora manja Aí, não Ela tá firminho, eu acho que dá Tá firminho, né? É, ali, ó Né? Assim, ó Vem A senhora também gosta firminho, também Eu gosto firminho Não gosto de derretendo, não Esse dia eu comprei um frango aqui Não apareceu no hotel Faz dia lá no hotel, né, amor? A senhora derreteu, né? Sim A senhora derreteu, não O frango derreteu, né? É Derreteu o frango Falei, meu Deus E é do jeito que eles gostam Lá na Bahia Ai, não Eu não gosto assim, não E fez forte o caldo É o jeito que eles gostam, né? Na verdade, eu compreentei Tá bom também, mas A gente faz diferente, né? É A gente faz diferente Manda um abraço para o pessoal aí Que curte o canal Simplão de tudo, hein? Fala, dona Maria Vou põe a água Põe aqui Ah, põe a água Para a senhora? Pode falar o tanto, dona Maria Você põe, né? Vai falando aí o tanto de água Vai põe a água devagarzinho É porque A senhora é o Denis Tem um jeito de dar mal de calhar, né? Ah, escorando aqui no fogão, ó Fica bom É, isso também Comidinha caipira aqui na roça hoje, gente Gostar um dia no brado Um dia gostoso para comer um frango caipira, né? É, ele tá ajudando eu fazer, amor Tá ajudando, né, dona Maria? Olha aqui pra vocês verem Tá ajudando aqui, ó É Depois eu vou ajudar mais ainda pra comer Aí é a hora boa Então o pessoal comenta aí Mas você gosta de estar na cozinha comendo um frango caipira? Já chega, né? Não tem coisa melhor? É Não tem coisa melhor Tá na roça comendo frango caipira Vamos fazer e comer, né? Vamos fazer e comer, é Tá graças a Deus que nós temos o que comer, né, dona Maria? É Graças a Deus, né? Tá aqui um frango caipira Tá ficando bem caprichadinho O meu amor, daqui a pouco tá pronto já Tá, agora que tá pronto É Vai demorar até que demora O fogão esquentou O fogão esquentou Isso Você que tá cortando o frango verde, irmã? Sim O que? Auxiliano 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 a dona Maria Auxiliano a ela É Cortando os temperos, a salada Tomatinho, ó Ah, tomatinho você cortou no meio agora, né? Sim Porque de elencar você fez ele inteiro mesmo É, eu achei mais prático Mais prático, né? É Mais gostoso, então, hein? É bem pequenininho É Sim Mãe Eu tava Eu tava comentando Isso que eu dico de novo O senhor vai tomar o meu É, aí não resolve nada Sim Então tem ele endossou, senhor Ah, endossou Que antes ele fez um, ele fez um, ele fez um melá, ele gosta doce, né? É, ele gosta doce, né? Mas formigão não tem diabetes, né? Não tem nada, né? É, não tem, não Eu amigo que tem diabetes Ficou muito azedo? Mãe, tira um copo, tem azedo Ó, vou deixar assim, pra cá É Quem sabe, aí, 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 ele não toma, é, tem um monte de ganado mais É, deixa eu cimentar um pouquinho pra ver Não, mas ficou bem azedo É Pessoal, ele vai falar, ó, o Demir derramando coisa no chão, aí, ó Deixa eu ver se tá boa Pra mim tá boa, Demir Hã? Pra mim tá boa E o, e o pra mim tá azedo, hein? Tá bom, mas tá meio aí tudo? Ixi Tá feio que volta na cabeça, não? Não, não Gente, que delícia, né, ó Maravilha, né? Você ficou doce, ó, admiral, dá pra experimentar uns 5, 6 limões aí, né? Pra poder gozar, né? É, ó, ó, aí, ó Gente, ó Chega, tá Tá no jeito Chega, tá suado, né? Tá suado a caneca, hein? Que delícia, nesse calorzão Nossa, essa delícia Uma limonada Delícia, ó Bom, mesmo que eu estiver almoçando, né? Hum Um suquinho desse aí é maravilhoso Um franguinho caipira, linda Cê tá, meu Pessoal, vocês estão Vocês gostam do franguinho caipira? Quem gosta aí, vai nos comentários Fala pra nós aí se vocês gostam do franguinho caipira também Se vocês gostam de um suquinho de limão, né? Gente, eu tô gostando bastante dos comentários do pessoal aí Fazendo seus comentários, né? Pessoal aí que moraram na roça Também fiquei contente, gente Até quero mandar um abraço pra uma menininha Esqueci o nome dela agora Amor, como é o nome da menininha lá que assiste meus vídeos lá? Criancinha lá? Eu acho que é Maria Clara Maria Clara? Ou é Maria Clara ou é Ana Clara Ou é Ana Clara, né? Que fez os comentários lá Vai de Santa Catarina Santa Catarina A menininha tem criancinha Diz que todo dia pede pra mãe dela Colocar meus vídeos lá pra ela assistir, né? Criançada geralmente gosta de outras coisas, né? E essa menina diz que se eu não colocar, ela chora Gosta de meus vídeos, hein? Um abraço aí pra vocês aí de Santa Catarina E em especial aí pra Ana Clara Acho que é Ana Clara ou é Maria Clara, né? É mais ou menos assim Agora eu não posso ver o nome certinho ali Mas a gente fica muito contente, gente Muito contente demais Saber que as crianças também estavam gostando do nosso conteúdo Porque o nosso conteúdo é um conteúdo sadio, né? Mostrando as coisas simples da roça, né, Demir? As coisas certas, né? As coisas certas, né? Acontecida e tá acontecendo, né? E tá acontecendo Ana Maria, ele fez o suco ali É Agora ficou bom Você tem de ver Tem de ver se ficou bom, né? Vê se ficou bom, né? Tem de fazer outro, né? Fazer outro Fazer outro Vê se passa no teste Sim Mas acho que ficou bom Ficou bom, né? Gente, olha o fiadinho Ó Deu um saldo no Maria Deu a vinda da moeda Olha a vinda da moeda Olha a vinda da moeda Santa Luzia Ah, o dia da Santa Luzia E aqui é Santa Luzia Dia 13 de dezembro Hoje faz um ano que eu comprei aquela moeda minha Dia de Santa Luzia aí comprei Essa aqui? É Tem um ano Nossa, que foi no começo dessa dele Tem um ano que eu fui buscar Vai em Camorão Comprou Camorão Comprou zero? Comprou usada? Zera Comprou zero Vai em Camorão Uma bróis Gente, olha o que nós vamos comer hoje Um franguinho caipira Olha que delícia Olha Aqui na casa da dona Maria Aqui na casa de chão, hein? A gente que vai juntar água na boca Ah, vai, né? O pessoal é que gosta do franguinho caipira, gente Olha Infelizmente não tem como nós mandar um pedaço pra vocês Senão nem mandava, né, Daniel? Nós mandava um pedacinho pra cada um aí, né? Mandava pelo correio Mandava pelo correio Franguinho caipira Mandar um abraço pra dona Cida, né? Lá de Santa Maria do Rio do Peixe Santa Maria do Rio do Peixe Que nós comemos um franguinho caipira lá na casa dela também, né? Ah, é, foi, é Na casa da dona Maria Tá uma delícia o franguinho caipira lá Agora hoje você vai comer na região de Goiirê, tá bom? Hoje é região de Goiirê Aqui na Santa Luzia É, na Santa Luzia, região de Goiirê Na casa da dona Maria, região de Goiirê É, a dona Maria tá fazendo um... Sei o que, dona? É uma mandioca É uma mandioca Mandioquinha, ó, gente Mandioquinha, ó, hein? Mandioquinha aqui tá bem cozidinha Cozidinha É Ó, top, top Gente, vocês sempre perguntam como é que a dona Maria limpa as panelas Aquela areia, as panelas, é no bombril, viu? O pessoal sempre pergunta Eu fico respondendo nos comentários lá, ó Então vocês já sabem É no bombril e no sabão E na força E na força E na força Só tem gente que já vai perdendo as forças E não consegue esfregar mais, né? É, isso É Aí a gente usa um brilho alumínio Brilho alumínio pra poder ajudar É Uma saladinha bem caipirinha Gente, aqui tudo é caipira, ó Tudo aqui da roça deles, ó Ó, que delícia A limonada ali, ó Ó o gelão em cima Vai tá uma delícia, né, Luan? Tá bom, Lenara Deixa eu a pimenta cortiça Você vai produzir o pimenta? É, eu curto, verdade Sim Não, faz o da Depois eu tenho que filmar o vídeo de colorado da senhora Porque essa música vai falar do vídeo e vai falar do colorado Sim, sim Depois eu mostro o colorado ali Tá bom É Ô Demir, vocês tem que ir Eu já tô devendo Acho que é dois ou três almoços Tô devendo pra vocês já, hein É, não? É Os dois desde o almoço Não, mas vai ter muito tempo ainda pra nós, né? É, aquele dia comi um porco caipira com a sua mãe aqui Depois você carneou o porco caipira ali na sua casa E agora aqui de novo, né, Dona Maria? É É Vai ficar nem a ver Vamos arcando lá, né? Já chamei ele Ele vai dar umas quatro de greito pra almoçar lá em casa Que ele não vai Não vai, eu disse Você tem que ser aqui também Faz bem que a gente A gente andando aqui a gente faz, tá? É, com certeza, né, Dona? Mas vai, né, Cranícia? Opa É, nós faz Não tem preguiça, não Não Agora esse ano vamos deixar a Maria descansar Eu já vi ela há muito tempo Aí, ela aqui? É Assim, pra conhecimento Parece que tô lidando com coisa que eu conheço Ah, começou que já conhece É É, sim É que ela se identificou Se identificou Se familiarizou Né? É, que bom, verdade Agora eu vou tirar as pastas Tanto da canela Aí, abrindo aí da Dona Maria Olha a gente lá Chegou Que delícia, hein Um momento melhor É Ainda bem que deu alguma chuvada boa pra refrescar Porque se não tava muito quente Mais quente ainda Tá mais quente ainda, né Mais um dia aqui no sítio do Ademir Da Dona Maria Eu tô vendo ali a Sambiqueira Eu gosto da Sambiqueira É, tá por cima ali a Sambiqueira Sambiqueira não joca Eu vou falar de meu, você é pouco o pedaço do frango que eu gosto, hein É pouco, é pouco Só o lado de dentro e o lado de fora Não, é a coxa sobre coxa Coxa sobre coxa? Os outros pedaços eu não como Ixi, é difícil, hein É, você gosta mais da coxa sobre coxa Eu também gosto da coxa Na verdade eu gosto de todos os pedaços Mas o preferido é a Sambiqueira É, né Se eu comer o frango e não comer a Sambiqueira Parece que eu não comi Ó Ó, gente, hoje é tudo caipirinho Tomatinho Da horta Da horta Pode jogar Isso aqui você nem pronta ou pronta? Não sei E nasce lá, rapaz Dentro lá E a mãe já vai cuidando Deixando os caras que vão nascendo E quando pensar que não Tem uma Uma safra Uma safra pra colher É O que? Pimenta? Tomate Tomate Ah, tomatinho, sim Tomatinho, é Eu não pranto não, minha filha É Você que o pranto muda assim Não, nasceu Nasceu Tomatinho, você vai ficar imaginando, né Na hora que Deus tirar ela, né Meu Deus, até pra mim, rapaz aqui Aí pra mim vai ser um, sabe Vai ser um barco, né Eu fico imaginando assim Como que eu vou vir aqui Lá de casa aqui Todo dia eu tô aqui Não tem nem Direto, né Eu nem paro em casa Minha casa fica fechada, né E os momentos mais é Eu só junto com ela aqui Quando eu tô trabalhando pra fora Vai fazer nós chorar, né Não, meu marido Vai fazer nós chorar É difícil Já tem 23 anos, né Que ela tá sozinha, né Então é uma coisa Que eu aí que Deus levar ela Não tem nem palavras Assim, como eu Falar Porque vai ser difícil pra mim Vai ser difícil, né Vai, porque aí eu vou ficar sozinho Né Minha esposa trabalha na cidade E provavelmente pode, né Ter parado já, né Só Só Deus sabe que Que tá Né Pra acontecer O que Ele possa fazer pra nós Mas que vai ser um momento Muito difícil e maior Que Deus levar ela Sim, com certeza Espero que, né Demora muitos anos ainda, né Deus tem muito Que nem viu o Sr. Joaquim Lá com 100 anos de idade, né Que Deus dê pra ela essa idade E eu até mais, hein É Mas é Ela pra mim Tem hora que a gente Tem algumas coisas Que ela Ela Assim, quer que eu faça pra ela Nem toda hora A gente pode fazer No Né Em cima No momento que ela quer E Ela da idade dela Talvez a pessoa não tem paciência, né Então a gente tem que ter um pouco De paciência Por causa Mas que é muito difícil É, rapaz Eu fico Até imaginando Que não Não vai ser fácil Só Deus sabe Que pode acontecer É E eu não aguento nem falar Eu não tô tentando nem conversar Porque é só de imaginada Não É Fácil não Fácil não Fácil não Isso é, né Depois que minha mãe foi também E que ele sai também Que ele não tá aqui na hora do almoço Aí eu Já senti falta Tem hora que demora um pouquinho Se eu falar Se eu falar um negócio Pra você, Timmy Você Eu venho tratando a ficação cedo Aí lá da horta Eu Que ela Ela levanta cedo E eu já Eu já percebi O vitrô da casa dela Ela já abre Deixa o vitrô aberto Aí eu Aí eu Eu vejo se Eu vejo se tá aberto Tem vez que eu Que eu venho até aqui Pra ver se a porta já tá aberta Se ela levantou Pra modo de ver se De tudo pode acontecer, né Ela não Deita E não Não levanta É Mas É É fácil não, né Eu faço amor Um pouquinho Eu Já pôr no almoço Aí chega Eu tô comendo Mas é difícil O almoçar sozinho E ele também Sempre eu espero ele E ele também É O dia que a vez Ele chega Se eu almocei Assim Aí a mãe Eu era com Deus Mas eu Mas é A gente costuma A gente costuma Que tem que acompanhar Pra comer pra gente É A gente vai pra isso, né Zona Maria Tem hora que enche o saco Dá vontade de dar uns tapas Mas a senhora gosta muito dele, né Ah, gosto É Tem hora que a gente Meio estranha um pouquinho Mas a raiva não passa Não continua Eu tô brincando, né É Não Gente, eu cortei o vídeo um pouquinho Que eu não aguentava conversar não, né Gente, mas ó O almoço tá pronto, né Dona Maria? Tá Vamos comer um almoço Tem caiteira aqui, né Vamos lá Chegou na hora Mais um dia aqui, né Agradecer a Deus Por esse momento maravilhoso Que a gente tá com saúde Deus deu uma chuva muito boa pra nós Pra as lavouras Sim E a gente só tem que agradecer Que os momentos bons Na vida que a gente tem Exatamente Esse aqui é um momento Pra nós É um momento especial, né Né É um momento simples E especial, né Isso aqui não podia estar no melhor restaurante Mais caro do mundo E eu tenho que estar aqui A gente tem que agradecer a você também Porque a gente nem se conhecia Nem se conhecia, né Faz três meses que a gente se conhece, eu acho, né Ah, eu acho que é por aí, né É É, foi uns três meses Você passou aqui, né Então a gente ficou, sabe Não tem nenhum Eu acho que não tem nem três meses Que a gente se conhece Uma amizade maravilhosa Parece que a gente se conhece Há vinte, trinta anos, né Demir? Tem dinheiro que paga Amizade vale muito Gente, eu vim aqui pra fumar o Demir Mas tem hora que eu vim pra nós conversar Bater um papo Que a gente filma Pra gente compartilhar o momento Com as outras pessoas também da roça, né Sim Pra gente tá Mas a Dona Maria mesmo Que me identifiquei demais com ela Como se fosse a minha mãe, né Eu tenho o maior carinho por ela Tenho certeza que ela tá vindo pela gente também, né Dona Maria Sim É É É uma coisa E o Ademir aqui como um irmão da gente, né E a gente fala a mesma língua, né Tipo assim, das coisas que ele gosta E da roça E as coisas que eu gosto, né Sim E eu agradeço a vocês Pra gente poder estar vindo aqui Matando a saudade Curtindo esses momentos, né Eu podia estar em outro lugar Lá pra praia Passeando, andando Não, mas eu O meu prazer É estar na roça, né Curtindo esse momento Esse momento pra mim Que é especial Esse aqui vai ficar gravado pra mim Entendeu É o que eu gosto, né Das coisas da roça, né amor Você tá vendo que você Que é bom cliente A vida da roça É A gente Quem vê assim Parece que você mora na roça É, então assim Eu gosto da roça Sim É, fica Embora que eu fui embora Pra cidade Tinha nove anos Igual eu falei, né A gente acompanhou O pai e a mãe E eu nunca tive condições De comprar um sítio Hoje eu tenho condições De comprar um sítio Mas Se eu comprar um sítio Pra mim hoje Eu não posso visitar o pessoal, né Eu gosto tanto de visitar O pessoal de idade O pessoal Sim, pra quem é o Ademir As pessoas raiz Pode estar conversando Batendo um papo Isso aí é o prazer da gente, né Sim A gente tá no meio De pessoas Especial como vocês Mas beleza, gente Vamos almoçar Pessoal, a gente vai encerrar O vídeo por aqui Porque agora a gente vai almoçar, né A gente vai comer Esse freguinho maravilhoso aqui Feito pela dona Maria Que é da carro de chão Feito de coração, né dona Maria Feito de coração De coração Muito de coração Satisfeita Satisfeita Prazer E nós queremos agradecer também O Ivan Que fez essa música Que cantou aqui, gente Vocês viram essa música No começo do vídeo aí Quem fez foi o Ivan Souza Beleza Pessoal, até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe a todos Né dona Maria Dá um abraço pessoal aí Dona Maria Um abraço pra todo mundo Que vê nós aqui Graças a Deus Tudo bem Um abraço pra todos Fica com Deus Fica com Deus Falou amor Tchau povo aí Falou pessoal Foi um prazer muito grande Ter conhecido a dona Maria Você também não tá conseguindo conversar Parece que eu fiquei emocionada Tinha que cortaram um pouco Foi muito emocionante A conversa que a gente teve, né Exatamente, né dona Maria Ter um filho aí Que tá sempre perto da senhora Isso aí não é qualquer um que tem não Eu vejo muitas pessoas aí Que moram sozinhas Pessoal de idade Moram lá nos Estados Unidos Outros moram na Ingraté Que nem tem uma mulher Que curte o meu canal aqui Ela tem três filhos E cada um Se eu não me engano Cada um mora num país E ela morando sozinha De idade Isso acabou por mim esse dia Ah, sabe que não dá pra mim ir embora E ir pra terra de vocês não Achar um lugar pra mim morar Porque Não que os filhos dela Não dão atenção pra ela Mas tá longe, né E a mãe quer ter o contato, né Você imagina O Ademir Vindo todo dia aqui E tem mulher que ela Tem pessoas que às vezes É... Vem o filho dela uma vez por mês No final do ano Já fica contente Agora imagina a senhora Ela vai ter um filho todo dia Com a senhora aqui, né Fazendo companhia, né Sim Às vezes eu vou pra Maringá Fico lá uma semana Ele já liga Mãe, você não vai vir embora não Vem logo Vem logo Eu fico saudade, né Ademir Sente falta bastante Sente falta, né Eu vi que você é bem apegado Com sua mãe Todo dia a gente Tá aqui junto com ela Agora, né Ficar aí Dois, três dias Que ela fica foda Já é ruim pra gente Nossa O Ademir Nós dois é a mesma coisa Agora você imagina Na hora que Né Deus levar É Você saber que Você não vai ver ela É complicado É difícil É o momento E o dia chega, né E a gente tem que se preparar Né, Dona Maria Sim Se preparando pra esses dias Minha mãe Deus levou ela Faz muita falta A vida perdeu o sentido 50% ou mais, né E o resto A gente se apega com o filho Com a esposa, né Mas igual a mãe Não tem igual, né A gente tem que aproveitar O dia de hoje Quando tá com saúde, né Sim Porque você não sabe O dia da manhã Só Deus sabe Só Deus sabe Então O que você tem que falar Pra sua mãe Você tem que falar Pra ela em vida Né, Demir Você falou hoje Não adianta depois Você querer falar Pra ela Ela não vai ouvir mais Ficar chorando Ai mãe Não sei o que, né Isso Queria ter uma Pega a senhora A mãe era tudo Mas se ela é tudo Então procura Ficar perto da mãe Você já, né O que adianta A pessoa Vai pra outro país Esganança É Sair dinheiro, né Se a mãe é o bem mais precioso Por que vai procurar As coisas mais ruins, né Cada caso é um caso Não vamos generalizar todo mundo Mas Às vezes É melhor você viver Uma vida simples Igual fala na Bíblia Ter um bocado seco Do que um bocado com contenda Um bocado seco Quer dizer Você tá ali Curtindo a família A vida que quer Mas eu acho que Pra mim Eu acho que isso aí Eu não faria isso não Não faria nada, né Apesar que a gente Na idade que a gente tá, né Sim Mas se eu fosse novo Eu não faria Não faria não, né Não, pra outro lado Você preferia comer arroz com feijão Aqui, um ovo frito Do que comer picanha Do longe da mãe, né É Isso aí, Ana Maria Carinho do grande do filho Ela vai ver Com certeza Também mamou até coçando, né Ai, ai Mas beleza Eu nasci onde o vento asovia Revirando as folhas no chão Onde o olhar do sol me espia Escondido entre a serração Desde cedo livre feito um rio Fui seguindo a minha direção Sem espaço pra tal de preguiça Sendo o cabo da enxada lixa Pra alisar cada calo na mão Eu cresci nesse meio de mato Que é banhado por um ribeirão Pouco a pouco aprendi de fato Pro plantio a melhor estação Eu enfrento a quebra do milho Vou colhendo arroz no varjão O feijão eu colho no sol quente Desse jeito é mais fácil pra gente Demulhar ele assim no cambão Por aqui eu ainda mantenho Com orgulho nossa tradição Passo uso de tudo que tenho Torrador de café e o pilão Pé de ferro pra fazer reparo Se a botina precisar então Outra coisa que nunca falta É a carne de porco na lata Que reforça minha refeição Vou vivendo aqui deste jeito E não troco isso por nada não Tudo aqui me parece perfeito Meu ranchinho pra mim é mansão A minha lamparina é um luxo Que afasta a escuridão Sei que a força que comigo segue É a mão de Deus que me protege Nos confins aqui deste sertão A minha lamparina é um luxo Que afasta a escuridão Sei que a força que comigo segue É a mão de Deus que me protege Nos confins aqui deste sertão A minha lamparina é um luxo Que afasta a escuridão A minha lamparina é um luxo Treibido perfect!, Porque afasta a escuridão Até segunda Pois hum